Mais um desafio Lavando violão Profissional Violão aqui é tanto maciço E por isso galera Ele pode ser lavado Quer dizer, eu não recomendo ninguém lavado Eu lavo ele Segunda vez já que eu labei E ele Não empena Não empena Fica uma belezinha Fica uma belezinha O violão fica no fim Depois eu vou pulir ele Ele é madeira Beleza Se gostar do vídeo Poder dar um like se ativar o canal Esse aqui eu vou ficar zero Tamo junto galera